Primeira coisa, você tem que ter a foto de cada um, né? Eu tenho aqui, eu peguei da internet e a foto de cada empregado, tá bom? Aí o que é que você faz? Você vem aqui em uploaddeimagens.com.br Uploadeimagens.com.br E aí você escolhe aqui e você carrega a foto pra cá. Deixa eu achar aqui, imagem, eu vou carregar qualquer uma aqui. Ana, escolhi a foto, vou dar um carregar imagem. Então ele carregou a imagem. O que é que eu faço aqui? Eu vou clicar em cima. Então ela veio aqui pra imagem, eu vou dar um botão direito, copiar endereço da imagem. Botão direito, copiar endereço da imagem. O que é que ele faz aqui? Ele copiou esse endereço aqui, tá? Daqui, o que é que você quer? Você tira, você desconsidera, ó. Essa parte aqui, você desconsidera. Pega só do JPG pra cá. Vai pegar esse endereço e vai colocar em uma planilha. Vai colocar uma planilha como essa aqui que eu já fiz, né? Eu acho que eu coloquei lá no Telegram também. Então, ó, então eu fiz isso pra cada um. Olha aqui, ó. Eu peguei o login do cara, que eu tô considerando aqui o login como o ID, né? Do empregado. E coloquei uma coluna aqui, né? Que eu chamei, dei o nome aqui, o URL imagem. Colei aqueles endereços lá. Beleza, né? Agora eu quero levar isso lá pra minha dimensão empregados, ó. Quero trazer isso pra cá, ó. Como uma coluna aqui, ó. Quero trazer pra cá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, então, no Power Query, né? Transformar dados. Calma, eu vou... Primeiro eu vou importar, né? Excel aqui, ó. Nova fonte, Excel. Vou importar minha planilha de imagens que a gente abriu agora. Importei pra cá. Então, tá aqui, né? Tipo de dado aqui do login é texto, né? É texto esse cara aqui. Esse outro cara aqui é texto também, beleza? Então, tá aqui, né? Minha planilhinha eu trouxe pra cá. Eu vou até mudar o nome aqui pra imagens. Imagens. Tá, o que é que eu quero agora? Eu quero trazer essa coluna daqui pra minha dimensão empregada, né? Pra cá, né? Quero trazer pra cá. Então, aqui na minha dimensão empregada, eu vou escolher aqui, ó. Mesclar, consulta, né? Eu vou fazer um PROC V, né? Mais ou menos, né? Então, aqui, ó. Na minha imagens, né? Quero... O que é que eu quero, né? Quero ver esse cara vinha pra cá, né? O que é que tem em comum entre os dois é o login, né? É o login. Ele bateu aqui, ó. Os 16, ó. Então, trouxe pra cá a tabela, ó. Eu vou expandir aqui e vou escolher a coluna que eu quero. Login não, né? Login já tá aqui. Eu quero a minha URL imagem. Eu desmarco esse nome aqui de prefixo, que não precisa. Então, trouxe pra cá, ó. Beleza, ó. Então, tá aqui agora. Então, eu tenho agora meu login, meu nome e meu endereço, onde tá a imagem, né? Que eu já mostrei como é que faz isso aqui, né? Agora, minha tabelinha aqui de imagens, né? O que é que eu faço? Eu posso apagar ela? Não, né? Eu não posso apagar ela, né? Ela não tá me servindo mais de nada aqui, mas eu não posso apagar ela. Porque eu tô usando essa coluna aqui dela, né? Então, ela... Eu dou um botão direito nela aqui, ó. E desabilita a carga, ó. Habilita a carga, eu desmarco isso. Tá? Desmarquei. Por quê? Porque ela não vai pro Power BI. Ela vai ficar quietinha aí no Power Query e não vai pro Power BI. Beleza. Então, agora eu tenho, na minha dimensão de empregados, eu tenho uma coluna que traz o endereço da imagem do cara. Olha aqui. Tá aqui, né? Beleza. Se eu puxar... Deixa eu apagar aqui e puxar pra cá. Se eu puxar pra cá essa coluna, o que é que acontece? Nada, né? Só trouxe o texto. Então, eu vou selecionar ela aqui, ó. Vou selecionar ela. Vou selecionar ela. E vou aqui em categoria de dados, escolher, ó. O URL da imagem. E agora sim. E agora ele pegou a imagem de todo mundo aqui. Beleza, né? E agora ele pegou a imagem de dados, escolher 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 a imagem de dados, escol